Música A Assembleia teve dois objetivos principais, a busca de recursos junto ao governo federal na área de saneamento e também a discussão sobre a contribuição de alguns municípios na desapropriação de terrenos do aeroporto regional. É sempre importante lembrar que ninguém deve nada, na verdade isso é uma contribuição, não é uma dívida. Mas nós vamos tentar hoje apelar mais uma vez, junto com o presidente do consórcio, o prefeito Pedras Grandes, para que esses municípios possam fazer essa contribuição, uma tentativa no sentido de resolver os problemas das pendências financeiras que ainda existem e as desapropriações. Para o presidente da CIT, esse tipo de discussão é válida para tornar ainda mais viável a realidade do aeroporto. Pedir apoio para aqueles municípios que já ajudaram e para aqueles que não contribuíram ainda voltarem a contribuir, para a gente conseguir realmente sanear esse problema e chegar no final do ano, desse ano que acreditamos que a obra estará pronta, início do ano que vem, poderemos botar esse aeroporto em operação sem problema nenhum pendente com os ex-proprietários. Municípios como Grampará, Laguna, Gravatal e Rio Fortuna ainda não contribuíram. Para o atual prefeito de Rio Fortuna, não haverá problemas para o município apoiar a construção do aeroporto. Esse é o primeiro momento, manifestei a minha opinião favorável ao aeroporto, acho que ele é de sua importância para a região e o que o município de Rio Fortuna puder contribuir, nós estaremos aí sendo parceiros juntamente com a Murel. Isso é certo, o município de Rio Fortuna vai estar junto? Com certeza, nós estaremos juntos nos pleitos do município e também da região. Na oportunidade, o secretário nacional de saneamento deixou bem claro que os municípios podem obter recursos, elaborando projetos e deixando de lado as famosas emendas parlamentares. Um dos grandes entraves do PAC no Brasil hoje é a falta de projetos. O PAC foi lançado em 2007, agora começou a deslanchar, hoje nós já estamos com esses 22 bilhões de contratados, nós já temos já 75% desses contratos em obras, significa que essa questão de projetos está sendo superada, mas é fundamental que o município tenha seus projetos. A gente vai com os município de Rio Fortuna. E aí